Olá a todos aí, aqui é o mestre Algo, professor Algo Ciro Portela aí, no seu trabalho aí de divulgação, o trabalho de acordeon aí na arte de educação musical aí na região, estamos diretamente aqui de Curitiba para todo o Brasil e o mundo aí, levando essas informações aí sobre gaita, ensinando, orientando como professor aí na área musical aí, na arte de educação musical aí, por já há mais de 30 anos dentro dessa área e estou aqui para fazer uma divulgação aqui de um acordeon, aquele mate gostoso para nós aí, erva verdinha aí do sul do Brasil nossa erva mate aí, curida aí na região, aí nos rincões aí de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul aí que traz uma erva buenacha aí para nós e vamos rapidamente aí a divulgar esse acordeon aí, que é uma somense, uma gaita brasileira, uma gaita fabricada em Caxias do Sul na época, hoje a fábrica, essas fábricas foram extintas aí quando o acordeon tomou uma decaída, hoje a coisa está se renovando, voltamos a, que as coisas sempre são assim e aqui está aí, vamos falar imediatamente da gaita, é uma gaita com 120 baixos, completou né, ela tem ó, são sete né, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete registros todo o teclado normal, teclado bom, ela tem cinco abafadores ó, é onde isso aqui, você quer tocar um som mais fechado, você usa ela aqui fechadinha, senão você abre aqui, você tem um som mais aberto, você tem microfone e tal, o que é que, escute mais e com ela fechada o certo é você plugar aqui, ela tem um captador interno e tem uma saída aqui pra som, então você pluga num aparelhagem de som, aqui são, é, prendedor de folha que nós chamamos né, que são as presilhas ó, pra prender o folha, tem duas né, uma cada, cada parte alça tranquila, em perfeito estado aqui, uma alça nova e uma gaita que está em perfeito estado, o folha é tudo renovado, não tem um risco, nada e ela tem um desenho, vocês podem ver assim, é, um, não sei explicar direito, dizer o porquê que eles fizeram esse colorido, é que nem roupa hoje estou com uma camisa estampada, ela é uma gaita também, que traz essa estampa assim, vamos dizer, vamos falar que ela tem uma estampa diferente na maneira de, de, do revestimento dela, vamos dizer, a roupa dela, como fosse a minha, é, mais ou menos por aí e está aí, tem dois registros aqui também nos baixos, que vai, trocar o som, já vou demonstrar, tocando, frente, bacana, folha também, uma gaita perfeita e essa gaita está pra repasse, então você que está interessado em comprar uma gaita, num precinho legal, aí são gaitas, preço bom e gaita, aqui tem um respiro ó, que lhe dá esse, esse ar e veja a situação do folha, é um folha que está totalmente novo aqui, reformado, eu acredito que esse folha aqui, ele até parece novo, mas eu acredito que ele foi feito um restauro aqui, não, mas acho que é novo mesmo, é um folha novo, ela está perfeita aqui ó, pode ver, então, ela está, podemos dizer que é um folha novo que é, e aqui que ela faz a inversão ó, agora eu vou, eu vou pro outro ó, eu vou voltar aqui ó, então tem os dois sons ali, e aqui nós temos essa, vamos abrir aqui ó, temos essa troca de som, onde ela perde, e aqui temos o som do master, e o violino, e aqui voltamos o master, ela trabalha com três sons aqui, o master, bandunhon, e o som do violino, e aqui volta o master, e aqui volta o master, é o som que mais se usa né, que seria, esse som aqui, é uma gaita que dá para você, é, tocar inclusive um bailinho, quando, por exemplo, tocar desse, esse aqui, é, dá para você, é, dá para você, isso aqui, Tchau, tchau. Muito bem, então está aí, se você pretende adquirir uma gaita, uma gaita que vai estar aí na rede social, aí no nosso informe, na Cortella Instrumentos Musicais, é onde nós estamos divulgando essa gaita, lá você vai encontrar o preço, tudo, e você vai ver que é um preço bem acessível, uma gaita excelente aí para você fazer o seu estoque, o seu trabalho, uma gaita firme, uma gaita toda revisada, como vocês estão vendo, é tranquilo, não existe, não tem o estojo, ela é livre assim, mas isso, depois compra aí um bag, aí uma bolsa, inclusive a gente também trabalha com essa venda de acessórios, alças e bolsas para a gaita, então você que está interessado aí, pode fazer um contato aí, através da Cortella Instrumentos Musicais, faz um contato conosco, e essa gaita aqui pode ser, nos paixão aí para qualquer parte aí que você queira, junto, inclusive, vai ganhar de brinde um CD do Mestre Alga, aí o Velho Casarama, aí um CD com 13 músicas bacanas, aí 12 músicas com o Xesca, aí regravações, aí, puxei aí, estilo aí, o Porca Léia, aquele som lá dos Vertuzzi, do, ontem foi aniversário, inclusive, do Gildinho, dos Monarca, né, tem duas músicas dos Monarcas, então você tem que estar bem tranquilo aí para você curtir seus, fazer seus shows, seus bairros, e com o CD de forma didática, você aprender, vai ouvindo as músicas e vai aprender a executar, inclusive meus alunos todos estão executando aquelas músicas ali do CD. Beleza, chega de conversa, a gaita está divulgada, forte abraço a todos aí, e está aqui. Então até a próxima aí, buenas!